Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Business. Bill Gates diz que em dois anos haverá apenas dois tipos de empresas, as que fazem negócio na internet e as que estão fora dos negócios. Se você vê a sua atividade em vendas diretas como um negócio, você precisa aprender a trabalhar na internet. E pode ser que você ache que fazer negócio na internet seja apenas ter uma loja virtual. Será? Eu vou explorar um pouco mais esse assunto no vídeo de hoje, mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e deixa seu like agora, se você quer que o seu negócio ainda esteja vivo nos próximos dois anos. Eu confio no que Bill Gates fala. E você? Ok, você tem uma loja virtual e eu te pergunto, você vende bem através dela? Eu afirmo com segurança que não basta divulgar o acesso da sua loja virtual no link do seu Instagram e pronto, as vendas acontecem. Isso porque a internet é um lugar para atrair e educar pessoas que têm o perfil que você procura, as que pagam pelos seus produtos. Então, aqui vai uma notícia que talvez você não queira receber. Você precisa aprender a produzir conteúdos de qualidade para o seu Instagram ou a profecia do Bill Gates vai cair que nem uma bomba sobre o seu negócio. A maioria dos consultores ainda amargam o Instagram inexpressivo, Bill que não comunica o que os seguidores podem esperar dos conteúdos e posts que são apenas vitrines de produtos. Para que as pessoas decidam seguir o seu Instagram e para que você tenha a oportunidade de transformá-las em clientes, você precisa produzir conteúdos interessantes de acordo com o que o seu público-alvo gosta de ver. Se você é um consultor especialista em produtos para pele, qual é o seu seguidor ideal? Aquele que gosta de cuidar da pele, correto? Ótimo, então você só vai postar a propaganda dos produtos que você vende que tratam a pele, correto? Não, 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 não. Se a pessoa ver que no seu feed só tem propaganda de produtos, ela vai sair na mesma hora do seu perfil. As pessoas gostam de seguir perfis que entregam conteúdos que são úteis para elas. Por mais maravilhosos que sejam os produtos que você vende, num primeiro momento, informações sobre eles não vão interessar as pessoas que estão chegando ao seu perfil. Você precisa desenvolver esse interesse através de um funil de conteúdo inteligente. Como fazer isso? Imagina que você queira vender um clareador de manchas. O que é mais fácil? Oferecer esse produto para uma pessoa que já está buscando uma solução para esse problema ou oferecer o mesmo produto para alguém que nem tem consciência de que precisa clarear manchas? Assim, você poderia produzir conteúdos para o seu Instagram que eduquem as pessoas sobre o assunto manchas. Um conteúdo considerado topo de funil, ou seja, direcionado para pessoas que ainda não têm consciência da necessidade de clarear manchas, seria quais são as principais causas das manchas? Um conteúdo considerado meio de funil, ou seja, direcionado para as pessoas que já têm um nível de consciência sobre o problema e estão buscando soluções para ele, seria benefícios dos principais ativos usados em cosméticos para clareamento de manchas. Fazer lives para responder as perguntas das pessoas sobre um assunto específico também é considerado meio de funil. Um conteúdo considerado fundo de funil seria a propaganda do seu produto. Um conteúdo bem elaborado, mostrando benefícios, características, diferenciais. Um fundo de funil também pode ser a apresentação de provas sociais, pessoas que já usaram o seu produto e que mostram ali o seu contentamento com o resultado, ou que permite que você mostre fotos de antes e depois. Agora entenda, conteúdo de fundo de funil é a minoria das pessoas que seguem você que vão gostar, porque a maioria você vai estar ainda trabalhando o desenvolvimento do interesse da pessoa por aquele assunto. Entendeu agora por que Instagrams que só mostram fotos de produtos não vendem nada e não crescem? Porque eles ficam o tempo inteiro apresentando conteúdo de fundo de funil, quando a maioria que está chegando é topo e meio de funil. Bom, esse é o caminho das pedras, mas não é fácil aprender como trabalhar da maneira correta no Instagram sozinho. Entenda que o Instagram é uma ferramenta riquíssima para resultados em qualquer negócio, inclusive venda direta de produtos para beleza, emagrecimento e bem-estar, mas requer o entendimento da ferramenta e de quais estratégias colocar dentro dela. da sua marca pessoal, do seu posicionamento, de como você tem que ter nível de conhecimento para produzir conteúdos, quais as fontes de inspiração para conteúdos, como trabalhar esses funis que eu falei aqui para você. Enfim, é possível aprender tudo isso sozinho? Pegando um conteúdo gratuito aqui, outro ali? É possível, mas não é fácil. E você corre um grande risco de, por demorar muito para aprender a fazer isso sozinho, desistir no meio do caminho antes do seu Instagram se tornar tudo aquilo que ele poderia ser. Você já percebeu o tanto de cursos de Instagram que existem no mercado? Por que essa é uma indústria tão próspera? Porque realmente ter um Instagram de sucesso, que alcance o público certo e gere resultados financeiros significativos, não é tarefa fácil. O legal é aprender com quem já fez, já tem resultado e já sabe quais são as estratégias. Se você está dentro desse público que tem vontade de ter um Instagram do qual você se orgulhe e que atrai as pessoas certas para o seu negócio, eu vou te fazer um convite agora. Para de tentar descobrir sozinho como transformar o seu Instagram em uma ferramenta estratégica de vendas e vem ser aluno do Insta Régua Alta para Vendas Diretas. Na descrição desse vídeo você encontra um link com todas as informações do curso, onde em mais de 80 aulas eu ensino consultores de beleza, emagrecimento e bem-estar a criar a sua presença digital e a transformar seguidores em clientes através de um funil de conteúdos que educa para compra. O Insta Régua Alta para Vendas Diretas é o único curso de Instagram com todo o conteúdo e exemplos voltado para o mercado de venda de produtos de beleza, emagrecimento e bem-estar. E você sendo o tribeiro do Insta, ganha o direito de estar comigo num grupo do Telegram por 12 meses, recebendo mentorias exclusivas e compartilhando com outros tribeiros os seus desafios e avanços. Ou seja, a partir de agora você não estaria mais sozinho na busca do conhecimento para ter um Instagram que converta vendas. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e compartilhe. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram, no blog SOS Glorinha Esclarece e também no meu canal do Telegram. O link para acessar todos esses conteúdos gratuitamente você encontra na descrição desse vídeo. Obrigada por sua audiência e a gente se encontra daqui a pouquinho em outro vídeo aqui do canal. Toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe. Deus te abençoe.